o primeiro atleta que eu lembro que começou a frequentar a missão que eu via pela primeira vez lá na igreja foi o Leonardo Silva ele morava no bairro no bairro Castelo depois também eu vi esqueci o nome dele agora um garoto que jogava no cruzeiro depois foi o atleta, foi o campeão do cruzeiro da Libertadores camisa 8, esqueci o nome dele agora ele também eu vi um dia lá e eu vi o Elberinho também o Elberinho nem era casado ele morava com a namorada ele era do cruzeiro ele surgiu na base do cruzeiro você falou que foi campeão da Libertadores pelo Atlético ou pelo cruzeiro? pelo Atlético ele até entrava a fazer os gols lá ele nem era titular absoluto não eu esqueci o nome dele agora depois jogou no América Donizete? a gente vai lembrando ele é do Nordeste eu esqueci o nome dele agora ele tava jogando até pouco tempo jogou no Corinthians também esse rapaz enfim daí eu vi esses garotos lá e um dia o Borges foi visitar a igreja ele tava jogando na América ele foi visitar a igreja aí como eu vi o Borges no fundo no final do culto eu falei o Borges quero falar com você ficou até meio assim tipo pô mais um pastor querer encostar aí eu falei assim prazer te receber aqui nós temos algumas coisas em comum ele falou é pastor o que é? eu falei bom servimos o mesmo Deus falei pra ele e jogamos em dois clubes em época diferente é pastor o senhor jogou o senhor jogou aonde? eu falei jogou no Cruzeiro em São Paulo aí ele falou o senhor jogou na base? eu falei não cara joguei na base não joguei profissional subi campeão mundial até então tudo bem aí eu falei com ele assim ele perguntou assim mas o senhor jogou no São Paulo no Cruzeiro? eu falei jogou no São Paulo no Cruzeiro mas quando é que o senhor jogou no São Paulo? eu falei em 92 aí o senhor era júnior lá sub-20? eu falei não cara profissional mesmo aí profissional em 92? peraí em 92 São Paulo foi campeão mundial então essa época aí aí ele olhou pra mim e falou assim mas desculpa assim pastor não tô lembrando assim né aí ele falou assim mas como que ele se chamava o senhor? eu falei Ronald Luiz cara ele botou o meu na cabeça o cara quase desmaiou eu lembro disso até hoje o borde mudou de aí ficou branco aí ele falou cara Ronald Luiz na transquia daí começou a falar e pronto aí já me chamou pra casa dele ele morava na fazenda da serra né aí ele falou não vou pra casa não são 10 horas da noite tá louco rapaz não vamos lá pra resenha resenha sair da casa do borde quatro horas da manhã porque ele foi muita conversa então assim nunca tinha visto o borde na minha vida assim de conversar com ele eu vi o borde no casamento do Elber ele estava lá mas nunca conversei com ele nunca tive proximidade dele né e por eu ter sido jogador de futebol e ele estava ainda atuando a resenha é a mesma cara independente da época então e assim se eu não falasse o borde vamos embora porque você vai ter que treinar daqui a pouco ele queria e até hoje a gente é muito amigo ele esteve recentemente aqui você se encontrou é falei pra você né infelizmente não deu pra mim aqui vai ter uma surpresa boa que ela apareceu na igreja então a gente tem uma amizade muito boa a esposa dele é a Letícia né tem uma amizade muito boa com a minha esposa também elas se entendem muito bem eu já fiquei na casa dele um tempo né quando eu fui fazer o curso na CBF acabei passando na casa dele lá saí de Terezó fui até o Rio ele está mandando Rio agora e através dele veio o Juninho né aí o Juninho firmou lá ficou lá o tempo até hoje está comigo lá e através do Juninho os outros vieram também é e aí Obrigado.